Bom dia amigos e amigas, hoje dia 15 de abril, estamos começando aqui mais um dia e quero aqui dar uma ótima notícia, oportunidade de negócio às costureiras de Codó. Tendo em vista da falta de máscaras descartáveis no mercado e claro também os preços absurdos que estão praticando, aproximadamente uma caixa de máscara com 50 unidades está custando R$ 257, ou seja, R$ 5 uma máscara descartável. Isso é que o Brasil está vendendo hoje para as prefeituras. E tendo em vista isso, nós estamos autorizando a confecção de 30 mil máscaras descartáveis, opa, desculpa, reaproveitáveis, são máscaras de tecidos que poderão ser lavadas todos os dias e ser reutilizados. Isso é para atender os órgãos públicos, toda a equipe do governo que está neste combate de enfrentamento à pandemia do coronavírus, como também a população que agora está tendo que ir às ruas, o comércio que está funcionando. Essa medida é uma medida de prevenção que o governo está autorizando uma empresa na cidade de Codó a confeccionar 30 mil máscaras ao preço de R$ 3 a unidade para poder servir a população. E aqui eu quero dizer a você, costureira, que está parada, que não está com serviço, procure a empresa do nosso amigo Dario, a empresa Multisserviço, procure ele, que ele vai confeccionar a estampa da máscara e vai entregar para você, costureira. Vai lhe pagar sobre esse trabalho, essa mão de obra, e você vai devolver o produto à empresa dele para que ele possa entregar para a prefeitura de Codó. Então, a máscara que custaria R$ 5,00 com a máscara descartáveis, nós vamos poder fazê-la mais barata na cidade de Codó e utilizando a sua mão de obra, da sua, você, costureira. Então, esse é o nosso plano de ação de hoje, hoje, dia 15. Você já pode procurar muito serviço na pessoa do Dario, que ele vai fazer o seu cadastro e você, senhora, costureira, que está parada, terá essa oportunidade de negócio. Vai nos ajudar a proteger a população e nós vamos ajudar você a ter uma oportunidade de negócio.